Paulo Guedes ou Haddad? Paulo Guedes, né? Por quê? Até acho que ele pegou um momento complicado, muita gente critica. Eu também critico o Paulo Guedes, tá? O quê? Porque eu acho que a gente poderia ter acelerado um pouco a privatizações e mais alguns outros pontos. Mas não dá pra comparar, porque um tem um viés de cada vez mais tirar as coisas das pessoas no sentido de tributação e o outro tinha o contrário. Então aí é conceito. Não, como economistas aqui, julgando economistas. Se bem que o Haddad, acho que ele fez direito, né? Fez uma pós em economia. Não é economista, sabe? Mas o conceito é complicado, né, galera? Essa coisa do... Ah, isso aqui tá dando dinheiro, vamos tributar. Isso aqui tá dando dinheiro, vamos tributar. Isso aqui tá dando dinheiro, vamos tributar. Cara, eu não acredito nessa sociedade que cada vez mais tributa, 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 tributa e não resolve os problemas ali. Então, Paulo Guedes, assim, com as ressalvas.